Música Antes de entrar no testemunho que eu tenho para contar, eu quero citar um texto da Palavra de Deus, que está no Salmo 23, verso 4. Porque foi isso que nós vivemos. Porque lá diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo e a Tua vale e o Teu cajado me consolam. Porque naquele dia, dia 16 de janeiro do ano passado, de 2014, quando nós saímos daqui de Belo Horizonte, indo para a nova era, levar minha esposa, as nossas filhas, para aproveitar o restinho das férias de janeiro, e nada melhor do que finalizar isso na casa dos avós. Só que no meio do caminho, a meia-noite e meia, aproximadamente, do dia já 16 de janeiro do ano passado, ali no quilômetro 360, Deus, então, aprove a ele, nos fazer passar e viver essa experiência do Salmo 23, verso 4. E eu glorifico a Deus, porque naquele momento ali, Deus realmente nos tomou nas mãos dele. Realmente a palavra dele se tornou real, muito real na nossa vida. Porque ali naquele quilômetro 360, uma curva simples, não estava correndo, não estava chovendo, era de madrugada, meia-noite e meia, aproximadamente. Já estávamos chegando em João Molevade, já tinha ligado para minha sogra, ela já tinha arrumado as camas, como ela sempre fazia, e eu liguei e ela falou assim, olha, já estão tudo, estamos aguardando vocês, já está tudo pronto. Só que ali naquele quilômetro, Deus realmente resolveu mudar tudo e não chegamos ao nosso destino naquela noite. Porque naquele momento ali, o carro fazendo um zigue-zague, que é impressionante, e aí minha esposa, então, olha amor, veja que, olha o caminhão que vem ao nosso encontro. Porque o carro foi fazendo um zigue-zague e foi para a contramão. E ali a carreta, o choque foi inevitável. Nós então, assim, ela disse, olha os faróis do caminhão. Aí ele falou assim, olha amor, eu estou vendo, mas olha aqui o volante, eu não consigo fazer nada, eu não consigo mudar a direção do carro. E naquele momento, realmente, eu falei assim, Deus, tira a gente daqui. As nossas filhas estavam dormindo atrás, três filhas, a Clara, de cinco anos, estava atrás de mim, a Paula, de sete, estava no meio, e a Laura, de treze, estava atrás da minha esposa. E o choque foi inevitável. Nós batemos de frente com aquela carreta, tínhamos um polo hatch, e aí o carro rodou, voltou para a mão de direção, como se estivéssemos indo novamente ali para a nova era, para o nosso destino. E a hora que parou, eu então, aquele impacto, falei, mô, tudo bem? Ela, tudo bem. Só que quando nós olhamos para trás, nós não vimos as nossas filhas, nós vimos o asfalto. E aí percebemos, realmente, o carro, ele se partiu ao meio, ele se dividiu. E aí, quando nós olhamos para o lado, aí nós vimos a parte de trás do carro, a uns 20 metros da gente, mato adentro. E aí, naquele mesmo instante, quando a gente já estava ainda assim, querendo sair do carro, a gente já ouviu uma freada muito forte. Era o outro caminhão que vinha atrás da gente. Um caminhão que nós tínhamos ultrapassado há pouco. E nós vimos o caminhão freando. E a traseira dele fechou a mão. Aí nós ficamos entre duas carretas. E ali então, aí então eu virei para a minha esposa. Mô, vamos descer. Vamos acudir as meninas. Só que a gente ainda não tinha noção do que tinha acontecido com elas. porque comigo e com a minha esposa não aconteceu nada. Nós então tiramos o cinto, descemos do carro, não percebemos que o carro estava inclinado, descemos e entramos mato adentro para curtir as meninas. Só que quando já nos aproximamos daquela parte de trás, já pude ver que a Clarinha já havia morrido. Ela morreu na hora, uma morte instantânea. As três estavam dormindo. E aí então disse para a minha esposa, amor, Deus levou a Clarinha. Ela disse, eu estou vendo. E enquanto ela ia, ela já foi e deu a volta para acudir a mais velha, a Laura, porque ela estava dobrada, presa ao cinto, gritando, porque ela estava em estado de choque. Toda ensanguentada. Escuro, né, de madrugada. E eu então me aproximei da Clarinha, toquei nela. E aí eu falei assim, Deus, acho que agora eu posso dizer como o jovem. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é brincadeira, mas Deus nos deu essa paz, que excede a todo entendimento. Porque é o que o salmista disse, ainda que eu andasse no vale da Soma da Morte, não temerei mal nenhum. E nós não tememos, não nos desesperamos. Ficamos em paz mesmo, é algo sobrenatural, eu não consigo explicar. E aí então, peguei nela, toquei nela, agradeci a Deus por ela. E aí então, deixei ela ali. E a minha esposa deu a volta, enquanto ela estava acudindo a mais velha. Eu fui então, falei assim, mô, eu não estou vendo a Paulinha, cadê? Você está vendo ela aí? Ela, não. Eu comecei a procurá-la no mato, a roçã do mato, assim, Paulinha, cadê você? Cadê você? E aí, o pessoal chegando para nos ajudar. Olha, tem um aqui. E aí, quando eu volto para a pista, eu passei por ela e não a vi. Ela estava na valeta da BR, dobrada, chiando, respirando com muita dificuldade. Eu não sabia da gravidade. Eu então, Deus me deu muita graça na hora, porque eu peguei, desdobrei ela, coloquei ela na minha perna, e eu me lembrei de algo que o pastor Jorge sempre nos falava, que em caso de acidente, repreende o espírito de morte. E eu então fiz isso. Repreendi o espírito de morte nela. E a moça que estava do meu lado, o pessoal já chegando, assim, todo mundo horrorizado, todo mundo, assim, chocado com o acidente. Um carro partido ao meio, uma menininha já morta, a outra lá nos braços da minha esposa, e eu com a outra ali nos braços, a do meio. E aí, eu coloquei ela com uma moça que estava lá, e falei, olha, cuida dela para mim. E aí eu fui tomar pé da situação, fui tomar par da situação. Daí a pouco chegam os anjos do asfalto. Chegaram muito rápido. E aí eles então imobilizaram as duas. E aí, enquanto eles estavam ali imobilizando, e aquela multidão ali na BR, eu peguei, me levantei, disse para todos eles, olha, fiquem tranquilos, eu sou pastor da igreja de Bastista de Getsemane. Olha, tudo isso que está acontecendo, é da vontade de Deus. Deus já levou a nossa filha caçula, as outras duas estão aqui entre a vida e a morte. Mas tudo isso é da vontade dEle, e Ele nos deu uma paz que excede a todo entendimento. Entreguem a vida de vocês para Jesus, porque Ele ama muito vocês. E ali então, eu, os anjos do asfalto, mobilizaram as duas, só que a Paula, a situação era tão grave na visão deles, que ela não podia esperar a ambulância. Eles a colocaram no próprio carro, porque não podiam esperar. E aí, no meio do caminho, a minha esposa tem uma experiência muito interessante, com o paramédico, o motorista, que estava orientando o pessoal que estava atrás, com a Paulinha, porque ela realmente já estava numa situação muito grave. E aí então, o paramédico virou para a minha esposa e disse, olha, você está em estado de choque. Na mesma hora, ela respondeu para ele, olha, eu não estou em estado de choque. Aí pela segunda vez, ele disse para ela, olha, você está em estado de choque. Aí pela segunda vez, ela disse para ele, eu não estou em estado de choque. E aí ele insistiu pela terceira vez, falou, olha, você está em estado de choque. porque é impossível uma mãe que vê uma filha morta e que está levando duas, morrendo para o hospital, ficar nessa paz e nessa tranquilidade que você está. E aí pela terceira vez, ela olhou para ele e disse, olha, eu não estou em estado de choque. Deus nos deu uma paz que excede a todo entendimento. E tudo que está acontecendo com a gente é da vontade dele. Então assim, foi algo assim, muito impressionante isso. Então ele se calou. Aí depois ele até começou a dizer, eu sou evangélico também. Realmente, Deus é maravilhoso. Então assim, foi algo muito interessante. E ali então, elas foram para o hospital Margarida de João Molevade. A Paulinha, eles ficaram ali naquela luta, tentando estabilizá-la. Daí a pouco chega a Laura, a mais velha. Ela já, numa situação um pouco melhor, vamos dizer assim, mas muito grave também. e eles conseguiram estabilizá-la. A Laura, para você ter uma noção, ela teve traumatismo crâniano grave, ela quebrou o braço, perna, mandíbula, pescoço, a cabeça, ela ficou toda quebrada, todinha. E ela sentia muita dor. Nem morfina tirava a dor dela. Ela sofreu muito. A Paula foi mais grave ainda. Ela já ficou em estado de coma durante dez dias. E ela teve traumatismo crâniano mais grave ainda. Além do traumatismo crâniano, o braço dela explodiu, o pulmão, os dois pulmões foram perfurados e o pulmão esquerdo também explodiu. E quando chegaram lá no Hospital Margarida, eles chamaram, então, o médico, o chefe, e ele, então, veio, ele estava de folga, o doutor Frederico, ele pegou, chegou, e ele falou, olha doutor, vamos tirar a tomografia dela, do pulmão dela. Aí ele falou assim, não, não vai tirar não, porque não vai dar tempo. Se vocês tentarem fazer isso, ela vai morrer no meio do caminho. Pode levar para o bloco cirúrgico agora. Levaram ela para o bloco cirúrgico, ele abriu ela, a barriga dela, e tirou o baço, porque ele explodiu. É sangue puro. Ela estava tendo hemorragia interna gravíssima. Ela estava literalmente morrendo. E ali, então, durante a noite, foi uma luta para estabilizar. De manhã, no dia do acidente, de manhã, ela piorou. E eles ficaram numa luta para poder, na hora que eles tentaram, achavam que estavam estabilizando para colocar na ambulância, ela piorava. Aí tirava de novo. Mas aí, conseguiram. E aí, enquanto a minha esposa veio para Belo Horizonte, com as duas ambulâncias, para o Mater Dei, eu fui para o cemitério, Vosso da Esperança, para enterrar a Clarinha. Cheguei lá, uma multidão foi chegando no cemitério. O pastor Jorge foi lá, outros pastores, o pastor Daniel. A gente recebeu um apoio muito grande. E ali, o pastor Jorge foi interessante, quem virou para todo mundo, falou assim, olha, a gente não imagina a dor que eles estão sentindo. Eu confesso para você, na mesma hora, eu levei meu pensamento a Deus, e falei, Deus, que dor é essa? Porque eu não sinto isso. E ali, fiquei quietinho. Aí, Deus abençoou, enterramos ela. E aí, o pessoal vinha para consolar, saía consolado. Porque Deus realmente nos deu uma paz que excede a todo entendimento. Muitas pessoas dizendo assim, ah, não, daqui a pouco a ficha cai. Ah, eles estão, eles estão assim, traumatizados ainda, eles estão assim, passados, né, e tal. Só que não, era o cansaço físico mesmo. Já tinham dois dias que a gente não dormia. Então, isso era muito cansativo, aquele ritmo. Mas aí, Deus foi abençoando. E ali, então, o tempo foi passando. A gente veio para cá, nós viemos para casa, e aí, então, no meio, no apartamento mesmo, no corredor, a minha esposa vira para mim e fala, olha, eu quero minhas filhas de volta. Chorando. Não é fácil eu ouvir isso da esposa, nem da mãe mãe. E aí, eu peguei para mim, é muito sério isso. E se Deus não quiser, é que elas voltem. E se Deus quiser levar também as duas? E vamos orar diferente. Aí, nós entregamos elas também para Deus, e dizemos, ó Deus, se o Senhor quiser levar, só leva, se o Senhor já levou a clarinha. Então, essas daqui também são do Senhor. Mas agora, se o Senhor permitir que elas sobrevivam, e acharmos graças aos Teus olhos, que elas voltem sem nenhuma sequela. E fomos para o hospital. E a partir dali, Deus foi manifestando a glória dEle. Esse negócio se espalhou pela internet. A gente sempre inteiro em oração. O pastor Jorge colocou a igreja inteira, as missões. A Lagoinha, o pastor Márcio me ligou, umas duas vezes. A oitava presideriana. E esse negócio foi se espalhando. Eu fui recebendo mensagens pelo Facebook de várias igrejas em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo Brasil. E eu recebi mensagens dos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Bélgica, Chile, Equador, e até da África. Para você ter uma noção do alcance. Aí me veio na mente aquele versículo, que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E realmente pode. Imagina se de um já pode, imagina de muitos, milhares de pessoas. E foram realmente milhares de pessoas orando por nós. Foi algo assim tremendo. E eu pude ver então que a mão de Deus estava ali. Era Deus, era o propósito de Deus. Porque a paz que Ele nos deu e a tranquilidade. E lá no hospital, foi incrível. Porque as nossas filhas lá, naquela situação, e aí mães ficavam sabendo, aí vinham para mim e falavam, olha, você é pastor, professor? Pois é, eu vejo que seus filhos estão aí entre a vida e a morte, mas você está com uma paz tão grande. Ora pelos meus filhos, olha para minha filha, que estão ali recém-nascidos. Quer dizer, crianças recém-nascidas, lutando para viver. E aí eu pude então orar, abençoar recém-nascidos. E muitos deles saíram do hospital rapidinho. Olha só como é que Deus foi nos usando até para isso. Igual o Jó. Deus mudou a sorte dele quando olhava com os seus amigos. Então Deus também mudou a nossa sorte. Deus fez algo maravilhoso. Ele foi operando. A Laura, mais velha, que estava toda quebrada, graças a Deus, fez várias cirurgias, mas não teve nenhum problema. O traumatismo craniano, o edema que ela teve, sumiram com pouco tempo. Desapareceu. Os médicos ficavam impressionados. Tinha médicos, enfermeiros, que eles ficavam chorando na hora que eles viam a evolução tão rápida. E eu confesso, para mim aquilo estava parecendo tão normal. eu não imaginava que a coisa era muito grave e que, poxa, a Paula, então, não tinha 10% de chance de sobrevivência. Os médicos viravam e falavam, olha, só estamos esperando ela morrer para dar notícia. Só que a gente não sabia disso. Mas Deus, a resposta final vem de Deus. Sabe? Então, assim, porque muitos médicos, às vezes, se acham deuses. Eles acham que eles têm o poder de dar a vida e tirar a vida. São pessoas competentes. Eu louvo a Deus por isso. mas, olha, a resposta final vem de Deus. Ele realmente sabe o que faz. E aí eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez. E ali, então, Deus foi operando. Deus foi abençoando. O dreno da Laura saiu rapidamente. Daí a pouco, ela recebeu alta. Foi para o quarto do hospital. Só que a Paula era mais grave. Porque, além de ter perfurado os dois pulmões, o baço já tinha perdido. Aí, agora, o pulmão esquerdo que explodiu, ele esfarelou. A tomografia do dia do acidente mostra isso. Ele todo machucado, todo branco. O próprio médico chegou para mim, o cirurgião torácico, o doutor Agnaldo. Ele virou para mim e falou assim, olha, você que é o pai da menina? Eu sou. Olha, eu tenho notícia para te dar. O pulmão esquerdo da sua filha explodiu. Só vamos esperar estabilizar para abrir e retirar o que sobrou. Eu falei, tudo bem. No dia seguinte, tirou uma segunda tomografia. No dia 17, dois dias depois, um dia depois do acidente. Aí, ele vira para mim e me procura de novo. Eu falei, olha, o pulmão da sua filha reagiu um pouco e, por enquanto, agora nós só vamos abrir e retirar a metade. Eu falei, tudo bem. Três dias depois, no dia 19, tira a terceira tomografia. Aí, ele me procura de novo. Olha, por enquanto, eu não vou fazer nenhuma cirurgia. Vamos apenas fazer um tratamento conservador porque o pulmão reagiu um pouco mais. Uma enfermeira me chama no canto e me mostra as tomografias. José, você não tem noção do grande milagre que Deus fez. Aí, ela me mostra. Olha, está vendo aqui a tomografia do dia do acidente? Está tudo machucado. Explodiu. Agora, olha aqui do dia 19. E ela chorando. Eu falei, sabe o que Deus fez? Deus regenerou o pulmão da sua filha. Porque ele explodiu. Mas, olha aqui, ele está perfeito. Três dias depois, o médico mesmo virou para ela e disse, olha, mais de 20 anos de profissão. Eu nunca vi isso na minha vida. Um pulmão ser regenerado. Então, eu glorifico a Deus mesmo. Deus é maravilhoso o que ele fez conosco. E aí, tem mais ainda. O milagre é muito maior porque, assim, elas ficariam pelo menos seis meses internadas. Mas, para a glória de Deus, a Laura ficou duas semanas e a Paula, três. Só que, quando saíram, não fizeram nenhum tratamento. Foi até interessante que o pastor Jorge me ligou, né? Eu vou finalizar assim, dizendo, que ele até me ligou. Falei, José, como é que estão os meninos? Falei, tá tudo bem. Estão fazendo fisioterapia? Falei, não, mas como não, o pastor José? Aí eu falo, ai, pastor, elas não têm nada? Falei, mas como não tem nada? Falei, pastor, não tem nada. Deus voltou tudo ao normal e eu glorifico a Deus porque hoje elas vivem uma vida normal e mesmo depois saindo do hospital não fizeram nenhum tipo de tratamento. E o baço que perdeu não vai fazer falta porque o hematologista me diz que, quando perde o baço, daí a pouco o fígado vai fazer a função do baço. Por isso, eu glorifico a Deus, não é um testemunho forte, mas é tudo para a glória de Deus. E digo, não existe ficha para cair e digo mais, a gente não perdeu uma filha porque um dia nós vamos encontrar com ela. Nós ganhamos duas e assim, Deus realmente fez isso na nossa vida para glorificar o nome dele. E até agora nós temos essa paz e não vai sair nunca. É uma experiência maravilhosa que Deus nos deu e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso. Olha, Deus assim, foi maravilhoso. eu digo para você, nós não pedimos para viver isso. Nós não pedimos assim para passar por uma experiência como essa. Eu confesso que eu sempre disse para a igreja, para a missão e sempre dizia para todo mundo, olha, eu quero viver o que eu prego e quero pregar o que eu vivo. Eu acho que Deus ouviu. Então Ele realmente nos deu a oportunidade de viver realmente uma experiência assim, sobrenatural. mas eu glorifico a Deus porque, olha, a gente estava vivendo um dos melhores momentos da nossa vida. A gente estava vivendo muito bem financeiramente, estava tudo tranquilo, ministério, tudo na benção, em família. Aí Deus fez esse reboliço todo na nossa vida e olha, tudo voltou ao normal, tudo voltou como era antes. A única diferença é que nós não temos, a claridade. sabe, tem gente que às vezes ficou até assim, não, o que é isso, eu tenho que viver, você perdeu uma filha, cai na real, pode ser humano, somos humanos mesmo. Nós choramos todos os dias a falta dela. Nós choramos, não somos tão insensíveis assim não, mas só, que o único sentimento que nós temos é a saudade. Fora isso, não temos mais nada. Deus é realmente maravilhoso. Então foi isso que Ele fez conosco. Ele fez tudo isso para glorificar o mundo.